Prova de Amor Lopo só pensa em vingança Quero que a Clarice sofra Agora, Janice e Beatriz correm perigo Eu vou atacar a mãe e a irmãzinha dela, Lourinha, de narizinho arrebitado Nós vamos ser um alvo mais fácil Eu não vou descansar quando a Clarice não estiver destruída Caída aos meus pés Hoje, Prova de Amor Prova de Amor